É mais um, ô, bando, peca de pano Polo, pai, Edilson, da esquina Uma louca pingue do Esquinão Lanchi Melhores lanches da região A Ramon Ceteri É mais um, ô, de U, ué, que é de pano Eu tava lá de boa lavando com um brombi Do nada ela me liga Chamando pra banhar no rio Banhar no rio Banhar no rio Banhar no rio Estrela, explodiu! Cheguei lá no rio pra banhar Quando eu botei a mão no bolso Esqueci meu celular O celular Meu celular O celular Uma louca, leque, CDX Uma oral de palimarco E aí E aí E aí E aí Tchau.